Diretora, como vai minha filha na escola? Muito bem, né, meu amor? E muito calma. Eu odeio matemática! Alguém me acuda? A minha filha doce! Além disso, é muito educada. Não fala palavrão. Rapariga! Chebadeira! Queiga! Fia da peste! E adora os coleguinhas. Toma, fia do peste! Ai, minha curta!